Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você é novo aqui no canal, um grande beijo, sejam muito bem-vindos meus amores Meus amores, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, sim, nos mudamos, graças a Deus, estamos em uma nova casa Vou fazer um tour aqui pra vocês, vou mostrar também nesse vídeo a bagunça que foi da nossa mudança da outra casa pra vir pra cá Vou mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá certo? Meus amores, e desde já, quero agradecer os novos inscritos que estão entrando, tá certo? Meus amores, sejam muito bem-vindos e quero mostrar pra vocês também uma cartinha que deixar aqui na nossa área, aqui da nossa casa Mas é o seguinte, eu também não sei se é pra mim, essa cartinha aqui, vou até ler, ou se é pro meu filho Meu filho também tem um canal, mas colocaram assim É, amo seu canal, sou seu fã número um, manda um beijo no próximo vídeo Beijo, aqui ó, cartinha aqui ó, se dá pra ver direitinho Certo? Mandaram aqui pra gente, obrigada pelo carinho, obrigada, obrigada muito, muito mesmo Então vou fazer o tour aqui, espero muito que vocês gostem, tá certo meus amores? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você é novo aqui no canal, um grande beijo Seja bem-vindo meus amores, hoje como vocês estão vendo aqui no título do vídeo Vamos nos mudar, tá certo? Eu confesso que eu senti muita saudade aqui desse nosso cantinho, da nossa casa Mas temos que mudar, né? E é isso gente, a vida da gente é assim Às vezes a gente não tá se dando bem no local Precisamos melhorar, então tem que buscar novas novidades Você sabe que tudo que é novo A gente fica um pouco, assim, preocupada, né? A gente sabe como é que vai ser Mas a vida da gente é assim A gente tem que encarar as mudanças, coisas novas E a gente tá indo pra essa nova casa Depois eu vou fazer um tour pra vocês É uma casa simples, mas porém, gostamos muito da casa Vamos ficar lá com o tempo Até a gente conseguir comprar a nossa casa própria Tá certo meus amores? Eu vou mostrar aqui um pouco da bagunça Como foi que ficou, né? Desmontamos a armada, desmontamos tudo Vou mostrar tudo pra vocês Olha aqui meus amores, como é que tá A nossa cozinha Tudo bagunçado Ah, pendurei os parafusos ali Pra não perder Olha aí Tiremos aquela parte dali do armário Olha aí a bagunça A mudança é assim Sempre tem aquela bagunça O micro-onda tá aqui Meu Deus do céu É assim, a vida Vou mostrar aqui Aqui, ó Olha aqui na sala como é que ficou Colocamos aqui A outra parte do armário A outra parte do armário também aqui Só que tá desse outro lado Aqui a parte do armário Falta a gente tirar esse rack Aqui, essa parte aqui Essa outra prateleirazinha também Vamos tirar Então já finalizando já Aqui a parte lá de cima Também já tirando Já desmontei Desmontei as coisas Aqui é o quarto da roupa Foi tirado tudo Retirado todos os parafusos Aqui também um rackzinho Retirei todas as coisas do rack Aqui as prateleiras que estavam na parede Aqui a cama Aqui Quase tudo já desmontado Olha isso, meus amores Vida que segue O fato do Gabriel aqui pendurado Porque eu sou o fato do Gabriel Já coloco ali na sacola Vixe, desfocou Pronto Então vida que segue, meus amores A vida da gente é assim Pra gente fazer Buscar algo novo A gente tem que correr atrás Tem que Não pode ter medo Aqui é um Colchão que eu coloquei aqui Vou assim O quarto desmontado As sacolas aqui Somos que nem águia Viu falar sobre águia? Deixa eu rolar Olha o estação A águia Quando ela está muito cansada Aí ela sobe no topo da montanha mais alto Pra se refugiar lá Pra tirar um tempo pra ela Pra trocar de bico Pra pegar forças E pra voltar Voltar com tudo Assim somos nós Quando estamos cansados No lugar que não estamos nos dando bem Não estamos fluindo Não estamos tendo um retorno A gente tem que estar saindo Em busca de coisas melhores E assim segue a vida Meus amores Vou sentir muita saudade dessa casa Muito, muita saudade mesmo Mas aqui vivemos momentos bons Vivemos momentos ruins E na outra casa Também vai ser um novo começo Tudo novo E é a vida que segue Então a gente tem que fazer isso mesmo Se queremos mudar Se a gente tem que Tem que dar um passo à frente Em busca do que a gente está atrás Em busca do que a gente acredita Naquilo que a gente acredita Então é isso Meus amores Olha aqui a bagunça Coloquei uma cama aqui As outras coisas ali Meu Deus A TV ainda está aqui A gente ainda vai tirar A TV daqui do painel Deixa eu ver aqui Olha como é que está aqui o sofá Aqui o ajudante Olha o ventilador no chão Tudo bagunçado Olha onde é que está a garrafa do Gabriel O Gabriel estava procurando A garrafinha dele Onde é que está Um pedaço de prateleira aí Meu Deus A foto dessa parte aqui também Está tudo bagunçado Vamos tirar tudo Guardar tudo Então é isso Meus amores Muito, muito, muito Muita bagunça Não sei onde é que tem mais nada Desde que quando foi desmontado Foi jogado tudo aqui Então quando chegar lá Na outra casa Eu vou ver como é que eu vou fazer Para encontrar aqui as coisas Vai ser uns três dias Para me organizar tudo Porque está uma bagunça Desmontamos tudo Menino do céu Só Jesus Mas vamos que vamos Meus amores A vida é assim mesmo Que seguimos Ai, vou sentar um pouquinho aqui Ai, Senhor Cansada, viu? Muito, muito cansada Muito cansada mesmo Ai, meus amores Estou toda sanhada Suada Pense num negócio chato É mudança Tudo bagunçado Tudo, tudo, tudo bagunçado Ai, tem um pessoal ali Que também está ajudando ali Mas eu já estou cansadíssima Mas eu já estou cansadíssima mesmo Viu? Ai, eu não sei como é que vai ser Lá na outra casa A bagunça que vai ser Eu vou estar gravando tudo para vocês Tudo, tudo Meus amores Às vezes a vida é assim mesmo Novos projetos Nosso último dia Aqui na casa Né, Gabrielzinho Ei Eu cheguei do colégio Com o Gabriel, né Ai ele ficou perguntando Mas o que está acontecendo? Por que as coisas estão tudo ali fora? É, Gabriel? Não Outra casa, né? É Pronto, gente Continuando Porque o Gabriel O Douglas estava gritando lá em cima Aí o Gabrielzinho disse O que, Gabriel? Vamos para onde? Nós vamos para outra casa nova Com piscina Não é a gente com piscina, não Não, não vai ter piscina, não Na casa, não Nessa que a gente vai Não vai ter piscina, não Só tem casa? Essa é a casa normal, pai Mas depois a gente vai estar comprando a nossa casa Yeah Né? Vai estar comprando nessa casa Se Deus quiser Aí tudo Já está tudo quase desocupado, né, Gabriel? Aqui, ó Pronto Aqui, ó, o Gabrielzinho brincando Vem cá, Gabrielzinho Apresenta aqui o Slink Gente, a gente encontrou Olha o Slink É Encontramos esse cachorrinho Na rua Aí adotamos O Slink Né, Slink? Slink? Gabrielzinho amou o Slink Aí É o nosso cachorrinho Deixa ele Ele vai te morder Agora dá falta Pronto Pronto Aqui Temos a nossa área Aqui é a bicicleta do Rian Aqui no meio da nossa baguncinha Que são as bagunças do Gabriel Aqui é a garagem Aqui Esse lado aqui Que o Gabriel usa Pra gente fazer as leituras Deixa eu ver aqui Aqui tem uma porta Aqui a sala Aqui tem um quarto Aqui também tem outro quarto Que é o meu quarto Mas Eu vou mostrar Que tá bagunça Que eu não organizei nada ainda Aqui é a cozinha Voltando pra cá Deixa eu mostrar direitinho Aqui ó É uma casa bem grande Aqui Aqui o restante Aqui da cozinha Aqui é o outro quarto Que é o quarto do Rian Aqui Tá fechado Aqui é o banheiro Então gente Esse foi o vídeo Um vídeozinho bem simples Bem rápido Só pra mostrar mesmo Aqui O Tupela Nossa casa É uma casa simples Mas porém Muito, muito aconchegante Gostei mesmo Daqui Dessa casa A gente vai passar um tempo aqui Depois A gente vai ver outro local Pra gente morar Eu não sei Se a gente vai renovar o contrato Eu não sei Sei que eu tô olhando aqui A minha cartinha Aí Amei Amei mesmo Carinho Muito legal Muito legal Pois é meus amores Então Muito obrigada Por ter assistido até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau